Eu dei entrevista para a queridíssima Gilda Hopfer num programa novo que vai ser lançado numa TV nova em Portugal e nessa entrevista ela me perguntou sobre as minhas dificuldades de envelhecer? É uma pergunta pertinente e difícil de responder, porque tem dias que eu acho que eu não estou envelhecendo, que está tudo ótimo, que eu estou ótima e tem dias que eu me olho no espelho e falo, poxa, o tempo está passando, o tempo passou, o que será daqui para frente? Quem será eu daqui para frente? E são essas questões que importam. Não a aparência, a estética, ficar lá fazendo um monte de procedimento, eu acho que isso não é o mais importante no envelhecimento. O mais importante para mim no envelhecimento é buscar esse equilíbrio, sabe? De quem eu era e de quem eu sou e de quem eu serei. E não é o equilíbrio fácil. Todas nós sofremos de envelhecer, todos nós, não existe um ser humano que gosta de envelhecer, mas faz parte. Que culpa nós temos, não é? É isso.